No vídeo de hoje, vamos reagir trailer de Gart of Bambam 3. Muitos de vocês comentaram que lançou o novo trailer de Gart of Bambam 3, mas dessa vez é um trailer oficial da equipe do Gart of Bambam. E nesse vídeo, vamos reagir esse trailer, mas também vamos reagir os fan trailers, né? Os vídeos fan-mades feitos pela comunidade de Gart of Bambam. Vamos ver se esses trailers chegam perto do trailer oficial do jogo. E eu quero que vocês deixam aí embaixo nos comentários e deixem sua opinião em qual dos trailers vocês acham que deveria ser o original, sabe? Tipo, os trailers que não são o original do Gart of Bambam vai ter novos monstros. Então, assim, é isso que eu quero saber, tá ligado? Deixa aí embaixo nos comentários, vamos lá assistir. E vou começar, mano, assistindo o trailer oficial do Gart of Bambam 3, galera. Olha só, já começa a gente descendo aqui no meio do abismo. Beleza. Agora ficou tudo escuro, mano. Eita, pega. Sério isso? Opa, temos olhinhos. Olha, já sei que esse olho aqui é do Neb Neb, galera. Opa, esse aqui é o olho do Jumbo Joshi. Dá pra saber. E eu acho que esse aqui é o olho da Opila Bird também. Porque ele é meio vermelhinho, né? Parece o olho da Opila Bird. Vamos ver se eu acertei, galera. Eu acho que esse olho aqui é o olho do Bambam. Vamos ver se eu acertei. E esses dois olhos aqui, deixa eu ver... Mano, eu acho que do Capitão Fiddles. Galera, tem muito olho aqui, maninhos. Meu amigo do céu. É literalmente, é muito olho. Opa! E esse olho aqui é do monstro laranja. Do Stinger. Stinger do... Fling. Eu sempre cuspo pra falar o nome dele. Mas esse é o olho dele também, tenho certeza. Acabou? Mas já? O trailer de Garth of Bambam 3 é literalmente apenas olhos, velho. Cara, com isso aqui, mano. A minha teoria dos últimos vídeos provavelmente está certa. Eu realmente acho, galera, que no Capitulo 3 de Garth of Bambam vai ser tudo escuro. Vai ter, tipo, algum tipo de lanterna, coisa do tipo, pra gente estar movimentando lá embaixo. Porque senão não vai fazer sentido algumas coisas, né? Pelo menos é o que eu acho. Agora a gente vai começar aqui. Assisti os trailers feitos pela comunidade. Esse trailer aqui foi feito pelo Edge Playtime. O link está embaixo na descrição do vídeo também. Então, vamos lá assistir. Garth of Bambam. Já começa com esses dois monstros minhocas aqui que eu nunca nem vi na minha vida, cara. Olha que monstros bizarros. Temos agora um monstro jacaré? Oxi! Parece um jacaré de brinquedo, inclusive. Opa! Temos aqui o Shark Klee, galera. Que era aquele monstro que, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando desse monstro bem aqui, ó. Eu falei pra vocês desse monstro aqui. Ele parecia ser um monstro até amigável com a gente. Porque, tipo, na gameplay que eu assisti ele nem atacou o cara, tá ligado? Não sei. Opa! Temos aqui mais monstros. Esses monstros aqui eu esqueci, galera, o nome dele. Mas é aquele que faz cópias. Ele faz várias e várias copinhas dele. Garth of Bambam 3. Eita! Vai ter vários puzzles. Olha ali o Chef Pigster. Mais Chef Pigster, galera. Olha isso. O Chef Pigster estava no meio de uma... No meio de um... Tipo, de um negócio de hospital. O Silent Steve também. Mais portas de outros monstros. Beleza. Cara, que monstros bizarrinhos são esses aqui, hein? Opa! Olha aqui a mãozinha do Chef Pigster fazendo experiências com esses novos monstros, galera. Que monstro será que é esse aqui? Que eu também nunca vi na minha vida, véi. Olha. Um monstro que parece literalmente uma minhoca. Nunca nem vi. Novamente, galera, de novo. O Shark Klee e as suas amigas minhocas. Que trailer e animação bizarra. Apareceu vários e vários monstros já. Temos aqui a porta do monstro jacaré. A Bambalena apareceu de novo. Temos aqui uma minhoca que eu nunca vi na minha vida. Naquela missão ainda, pessoal. A gente tem que utilizar os canhões, né? Pra gente fazer algumas coisas. Da hora. Beleza. Olha só, de novo. A minhoquinha. Essa minhoquinha é muito bizarra, galera. Que minhoca bizarra. Novamente, o Chef Pigster. Dessa vez, o Chef Pigster tá diferente, galera. Ele tá com tampo a olho, cheio de cicatrizes também. E brigando agora com o jacaré gigante. Opa! Que lugares são esses que esse trailer tá levando, maninha? Cê tá doido? Esse trailer aqui ficou bizarramente estranho e medonho. Não dá pra entender nada direito do que aconteceu. Esse trailer aqui, galera, foi do canal Edge Playtime. O link tá embaixo na descrição do vídeo também. Se você quiser assistir. Agora, vamos assistir o trailer do canal Pop Play Game, galera. Eu já fiz alguns vídeos reagindo no canal do Pop Play Game. E ele fez aqui um trailerzinho também. Um game trailer, né? Um teaser do Gartelfe Bambam 3. E vamos ver. Eu acho que esse aqui, talvez, deva ser o mais próximo do jogo original, galera. Porque as animações do... Do Pop Play Game, galera, são realmente bem parecidas mesmo. Não foge muito do Gartelfe Bambam 3. Olha só. Bambam e a Bambalena. Naquele labirinto, né? Teve um vídeo aqui no canal que eu fiz um react, galera. Mostrando pra vocês o Bambam e a Bambalena. Eles estavam presos dentro do labirinto. Né? Ele tinha um labirinto pra eles enfrentar e tudo mais. E eles estavam presos lá dentro. Legal. Olha pra você ver esse labirinto totalmente medonho e estranho. Olha, parece que vai ter algum tipo de puzzle. Ah, eu lembro também, galera, que eu tinha reagido a esse vídeo. E tinha aqui uma sala secreta. Essa sala aqui era uma sala secreta do Neb Neb. Né? Legal. Olha lá o nosso amigo Xerife Tolders aqui. Xerife Toldezinho aqui. Também da hora. Beleza. Dando um tchauzinho, inclusive, né? Que lazarento, né? Nem parece que vai atrapalhar a gente pra caramba nos próximos capítulos de Gart of Bambam, né, maninhos? Beleza. Mais um labirinto gigante. Ah, é aquela missão ali do puzzle, galera. A gente reagiu também. Ele vai ter que pegar vários bonecos do Neb Neb pra ele conseguir um cartãozinho no final. Bizarro e estranho também. Um pouco, né? Bambam e a Bambalena, sujo de sangue, pedindo ajuda. Provavelmente porque algum monstro apareceu e irritaram com eles. Galera, eu acho que o Neb Neb vai aprontar muito com esses monstros, hein? Ih, foi só falar do Neb Neb e olha como é que ele apareceu. Foi só falar do Neb Neb que olha como é que o bichinho apareceu, maninhos. Que estranho. Beleza. E esse aqui é o trailer do canal do Pop Play Game. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse trailer. Na minha opinião, esse trailer é o trailer mais parecido. É o trailer que, mano, pode ter mais assertividade com Gart of Bambam 3, galera. Porque não tem muito monstro. É só os monstros mais padrão de dentro do jogo. Então, eu acho que faz um pouco mais de sentido. E pra finalizar, galera, vamos reagir aqui no canal do Seu Play Time. Um canal que eu já fiz vários, vários reacts. E ele também fez aqui um trailer de Gart of Bambam, galera. E no trailer dele, maninhos, vai ter um novo monstro que é o Lazy Cat. Que, galera, eu juro pra vocês, mano. A ideia desse gatinho aqui, ó. Ai, deixa eu tentar apontar aqui, ó. Esse gato aqui é muito bizarro. Ele é um gato muito da hora. E, tipo assim, vai ter umas missões, uns puzzles muito estranhos, galera. Olha só. A ideia desse gato no jogo, eu achei literalmente muito louco, velho. Muito, muito louco. Nas animações do Seu Play Time, eu lembro que tinha umas paradinhas meio estranhas, galera. Uns negócios dentro da cozinha também. Tava muito louco. Olha, apareceu a Bambalena ali. Aparecendo... Mano, a Bambalena tava toda em comungá, galera, agora. Vocês viram? Uma sala nova da Bambalena. Nossa, prenderam ele no meio de uma sala, galera. Olha a Bambalena. Caraca, galera. Olha isso, maninhas. O que é isso? É um novo monstro? Oxi. Mano, eu nem sei explicar o que era aquilo. Não sei se era um novo monstro. Bizarro. Estranho ao mesmo tempo. Caraca. Acabou? Esse é o trailer de Gart of Bambam 3? Caraca, galera. Que insano, mano. Ah, teve a briga do Capitão Fiddle Gigante junto com o Jumbo Josh também. Agora que eu lembrei. E o novo monstro também que o Sailor Playtime criou, galera. Esse é o trailer do Sailor Playtime, mano. Que trailer insano. O canal do Sailor Playtime tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando, pessoal, que o primeiro trailer que eu trouxe pra vocês foi o trailer original de Gart of Bambam 3, né? Eu não tenho muita informação, pra ser sincero. Mas, basicamente, é isso. Galera, comenta aqui embaixo qual foi o trailer, o game trailer que você mais gostou. É isso. Feliz Páscoa pra vocês. Se inscreve no canal e tamo junto. Tchau, 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 tchau.